A série com 18 pontos de média, perfeita na linha de 3 pontos e o Jaú dominando o jogo interno, os dois destaques do Flamengo até aqui. Boa Marcelinho, boa Pedro Maia, boa Felipe Cury, subiu a bola! As chaves para o Bauru na partida, a questão dos rebotes, defesa de perímetro. O Fuzar é um jogador que tem que aparecer, um dos principais sextinhos do time na fase de classificação, destaque contra o São José com média de 20 pontos. Os primeiros dois pontos do jogo, Bauru na frente, Bauru precisa vencer o jogo para provocar o jogo 4, se o Flamengo vencer, o Flamengo varre a série. Aí Retschimer para dentro, converte os primeiros dois pontos do Flamengo, Nani Bebê 16-17. Ele e o Jaú estavam naquele time também, inclusive foi eleito destaque jovem naquela temporada. Bem lembrado, na base do Bauru, seis temporadas do time do Bauru. Os primeiros dois pontos do Rodrigues, rebote do Dragão, tem o time do Bauru com o Johnny Machuca. Fuzaro, Alex, roda o time do Bauru. Gemerson trabalha com o Johnny Machuca, Alex para três! Alex para três, cai a bola! Segundos de posse de bola, batata quente, 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 volta para o time do Bauru. Esse Alex, sete e dois, Bauru, masquete, Alex para três, Alex para três, Alex, segunda bola dele de três, Marcelo, Alex para tocar no aro. Fica com o rebote ali o Anderson Rodrigues. Alex se movimenta, faz a inversão, trabalha com o Gemerson, Gemerson molhou o calibro, Gemerson! Cai a bola, nove vitórias e treze derrotas, nas oitavas, tirou o São José para o dois a um. Vem bola de três do Flamengo, a bola cai! Bola de três do Flamengo, bola de coelho! Para cima dele, trabalha com o Gemerson, joga lá no alto, tenta na primeira, na segunda o Rodrigues. Volta os quatorze segundos, posse de bola da equipe do Bauru. Vem Alex na zona morta, passou no posto, Alex, terceira, bola dele de três, 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 nove pontos no jogo para o Bauru e Flamengo. Jogo quente, jogo pum, vem Alex, trabalhou para três, toca no aro, não cai, disputa Rodrigues. A bola volta para o time do Bauru, cai a bola de dois, dois pontos mais para o Dragão. Bola de Machuca. De média que ele arremessa no jogo inteiro, na série, nos dois primeiros jogos. Então ele sabe que vai passar na mão dele e ele está assumindo esse papel. Alex tem três títulos de NBB, bola de três, cai a bola de três do Flamengo. De novo o Coelho, o agar argentino é a segunda, bola dele de três, seis pontos para ele. A sequência do Bauru, dois pontos diminui o Bauru, vem para dentro o Fuzaro. De Bauru, né, o pessoal está apoiando bastante aqui e está pegando bastante também no pé do Jaú. Ele fez uma provocação aqui no ginásio, ele também é daqui da cidade de Bauru, né, ele fez uma provocação para a torcida no final da última partida, então por isso o torcedor está na bronca com ele. Martínez. Chega em cima dele, Larry Taylor. Martínez volta, tem quatro segundos de posse de bola, vem bola de fora do Jaú. Que bolão do Jaú para três pontos mais para o time. O Jaú também é conhecido como Martínez, né, gente? É um Jaú com sotaque mexicano. É um Jaú mexicano, né, Marcelinho? Com Pedro Maia, com Marcelinho Machado, com Felipe Cury, você curtindo. Do ginásio Panela de Pressão, jogo três, play-offs, quartas de final, Dani Bebê. Vildoça, trabalha com o Hatchheimer, contestada pelo Larry Taylor. Bright, toca no ar, não cai, vai lá em cima, rebote, é defensivo. Bright, retoma. Para a decisão, para a decisão, não tem bola perdida. Veio Bright, toma a bola, rouba a bola, faz dois pontos mais para o time do Bauru. Aí a sequência do Flamengo, bola do Martínez. Você lembra que o Bauru começou melhor nas bolas de três? O Flamengo já passou, quatro de oito até agora. Alex, passe picado, trabalha com o Bright. De cinco, vinte. Aí o Gui Deodato. Gui Deodato para cima dele, a marcação do Rodrigues, recuperação. Vem de novo o time do Bauru. Monstro! Mais primeiro monstro do jogo, Pedro Maia. Excelente jogada do Rodrigues, né? Muito atento ali na defesa, conseguindo a roubada, puxando a transição e completando com a enterrada. Aí enquadra o time do Bauru com o Alex. Passa aqui, White Holt. Bola do Gêmero, chão para três! Cai a bola de três do Gêmero, chão. O Balsivo, confiante. Essa acho que foi a tônica do primeiro quarto. Aqui o Dato com o Vildoça. Aí enquadra Rafa Mineiro. Bola do Gui! Bola de três do Gui Deodato. Sétimo da temporada regular, o Flamengo segundo. O Flamengo não jogou. Veio direto para as quartas, não jogou as oitavas. O Bauru tirou São José por dois a um. Vem bola de fora! Bola de três, três, três! Vem bola de fora, bola de três, passou batida a bola do time do Bauru. Mas insiste, briga pela parte de bola, ganha mais uma. Vem para dentro, converte dois pontos mais. Período, esqueceu a bola na primeira, tenta na segunda com o Edio, não cai a bola dele. Sobra Bauru, rebote defensivo, vem o Bauru. Faz a transição, ali o Fuzaro. Fuzaro vem, olhou, calibrou. Fuzaro, dois pontos mais, Bauru. Larry Taylor, doze temporadas do Bauru. Alarmador Larry Taylor, converte dois pontos mais. O time do Bauru vem para dentro. ...dele na série, que era sete pontos e meio nos primeiros dois jogos. Aproveitamento no jogo de 100%, seis minutos para encerramento do segundo período. Vem bola de fora, bola de três! Três, três! O jogo três entre Pinheiros e São Paulo, jogo às nove da noite. Vencedor do confronto de lá, pega o vencedor de Bauru e Flamengo. Outra bola de três do Flamengo. Outra e com a mão quente, mete seis pontos, duas e três para ele. Pedro Maia. É incrível, né? E a gente viu mais uma vez uma bola de três do Flamengo aí com espaço dessa vez. Descendo, a gente vê um Bright com seis pontos. O Fuzaro tem oito, o Alex tem nove, o Gemerson tem cinco. O que está faltando é essa defesa. Segurar essa enxurrada de bola de três do Flamengo, que quando pode, ataca no garrafão. Aí como a gente viu com o Fichas. Aí o Flamengo espera o vencedor de São Paulo e Pinheiros. Nesse momento, um a um. Bola de fora, tentativo do Mineiro. Não cai, rebote ofensivo. Tentativo do Olivinha. Olivinha que tem seis títulos com o Flamengo. Olivinha. Décima primeira temporada no Flamengo. Aí vem bola do Johnny Matiuca. Dois pontos mais para a equipe do Bauru. O Senhor dos Anéis. Seis títulos da Liga Argentina. Primeira temporada dele no Flamengo. Toma, toco. Fuzaro deu um toco no Mineiro. A sequência do Alex. Alex vem sem ser contestado. Alex para dentro, converte dois pontos mais. Esse Alex. Dois e quinze por jogar. Estamos no segundo período. Alex marcado pelo Gui Deodato. Até pouco tempo, dois parceiros. Johnny Matiuca. Vem. Bola de fora. Bola de três. Bola importantíssima para o Bauru. O Vildoça. Trabalha com o Gui Deodato. Aí o Vildoça. Bate bola. Vem para dentro. Vildoça contestado. Vildoça. Ficou curta a bola dele. A sequência do Mineiro. Rebote ofensivo. Dois pontos mais para o time do Flamengo. Mineiro lá dentro. Dois pontos Flamengo. Ele com o Hetzheimer. Aí o trabalho do Coelho. Jaú. Bola de fora para três. Toca no ar. Não cai. Jaú. Primeiro rebote ofensivo. Jaú. Dois pontos mais para o time do Flamengo. Vai girando. Vai trabalhando. Tem seis segundos de posse de bola. O time do Gustavinho. Vem para dentro. Vem para dentro. Bem trabalhadinha. Bem trabalhadinha. Coelho. Lá dentro. Dois pontos mais Flamengo. Flamengo. Marcando presença em Bauru. E você ligado. Curtindo o melhor do basquete brasileiro. Para dentro. Dois pontos mais para o time do Bauru. E agora o trabalho do Vildoça. Na hora de ganhar. Um 10. A bola dele não cai. 47 e 47. Vem bola de fora. De três. A bola do Bauru. Nono ponto dele no jogo. Aproveitamento no jogo de 50%. Posse de bola Flamengo. Hatchimer. 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 Na mesma moeda. Marcado pelo Rodrigues. Jaú girou. Não cai a bola dele. Vem Johnny Machuca. Trabalho de perdas. Que bolão do Machuca. Que bolão do Machuca. Dois pontos mais para o time da casa. Ele chegou a 10 pontos. É o segundo jogador do Bauru. Que chega a disto duplo. Olha o erro do Flamengo. Mais um. Desperdiço bobo. Olha o Fuzaro. Agora o narrador não vai errar. Agora o narrador não vai errar. Até porque ele está de tênis laranja. Fuzaro para dentro. São Paulo de infacês e Franca. Tem Campina Grande. Tem Flamengo. Vem Flamengo. A tentativa. Não cair a bola do Ricardo Fischer. Impressionante. Valeram os pontos. Valeram os pontos. Sofreu a falta. Já uvei nessa Marcelinho. De bola. Pé de bola aqui na direita. Recebe Gui Deudato. Olhou. Calibrou. Toca no Maru. Aí o rebote é do time do Bauru. Bola rápida. Bola para chegar. Para converter dois pontos mais. Bauru. E o outro. Irmão do Marcelinho. Que é o Ricardo Machado. É o fisioterapeuta do Flamengo. Até Tomachuca não cai a bola dele. Erro de um lado. Erro do outro. Agora vem Gui Deudato. Para matar. De três. 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 Cai a bola do Gui Deudato. Dezenove e vinte. Exatamente. Dois e trinta e nove para o encerramento do terceiro período. Vem bola de fora. Bola de fora. Sem contestação. Converte dois pontos mais para o time do Bauru. Está tudo igual. Nove pontos do Bright no jogo. Cinquenta e nove. Cinquenta e nove. Rafa Mineiro. Mineiro faz a finta. Mineiro vem para dentro. Mineiro. Dois pontos mais Flamengo. Mineiro. O Bright tentou de fora. Não caiu a bola dele. Sessenta e um Flamengo. Cinquenta e nove. Bauru. Menos de dois para o encerramento do terceiro período. É o Hetzheimer. Contestado pelo Fusaro. Bola de fora. Bola de três do Mineiro. Cinco anos. Tem uma média de sete pontos. Oito pontos. Mineiro para dentro. Flamengo. Meia a quatro. Bola do cinquenta e nove. Fusaro. Fusaro. Na mesma moeda. Fusaro. Troca de pontos. Fusaro. Três pontos mais Bauru. Marcos Benito. Fernando Serpa. Gustavo Matias. Os árbitros do jogo. Aí o Alex. Quarenta e dois segundos para o encerramento do período. Bright. Bright para três. Ai. A bola do Bright. Bola importantíssima no finalzinho do período. Detalhe do Marcelinho. Bright no primeiro jogo fez onze pontos. No segundo meteu quinze. Dois pontos mais para o time do Flamengo. Você que curte o medalha do basquete brasileiro. Então vamos nessa. Para Bauru. Para Flamengo. Você torcedor do Bauru. Você torcedor do Flamengo. Curtindo a gente. Obrigado pelo carinho. Fusaro para dentro. Os primeiros dois pontos. Gerim. Valeu Guilherme Paranhos. Galera curtindo a gente na hashtag. Nem beber no EsporteV. Sessenta e sete. Bauru. Sessenta e seis. Flamengo. Vamos para o último período. Fez o giro. Bem trabalhadinha. Chega bem. Girando. Rafa Mineiro. Alex. Fusaro. 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 Bola do Fusaro. Devolução para o Fusaro. Doze segundos de posse de bola. O Alex pede para se movimentar aqui na frente. O Anderson Rodrigues. Bola de fora. Bem trabalhadinha. Bem trabalhadinha. Do período e do jogo. Viu doça. Viu doça. Viu doça. Vem bola de fora. Tentativa do Mineiro. Não cai a bola dele. Rebote do Alex. Alex faz o passe picado. Trabalha com o Fusaro. Na bandeja. Dois pontos mais. Dragão. Estourando o tempo. E aí vamos ver como é que vai se comportar essa defesa, né? Para segurar esse momento do Bauru. Bom momento do Bauru. Passe picado. Monstro! Rodrigues recebe um presente. Mete o Monstro do Bauru. 76-68. 11 a 2. Acabamos para o encerramento do jogo. Fala Marcelinho. 11 a 2. Agora 11 a 4. Timo do Bauru. Fusaro. Vem bola de fora. Vem bola para três. Estava lá dentro. Não caiu. A bola volta. Tem a chance. Machuca trabalha aqui na esquerda. Vem. Bola de fora. Caia. Bola. Caia. Bola de três. Bola do Wright. O Jaú. Acelera com o Fischer. Rouba mais uma bola. O Alex vem para o contra-ataque. Fusaro para dentro. Fusaro. Monstro! Fusaro! Wright no Fusaro. Sobe o som do torcedor do Bauru no panela de pressão. Esse é Machuca. Marcado pelo Coelho. Alex. Alex e Jaú. Alex girou para cima do Jaú. Que bolão. Que bolão. Coelho para três. Toca no Mara. Não cai. Vai lá em cima. Rebote ofensivo. Pega mais uma do Flamengo. Vem com ele. Disputou. Sobra do Fusaro. Fusaro vem para dentro. Fusaro. Monstro! Fusaro para dentro. É o cara do jogo. Faz dois pontos mais para o time do Bauru. Fusaro. Dez segundos para acabar o jogo. Alex. Alex faz a inversão. Trabalha com o Bright. Bright vem. Bright vem. Bright vem. Cai a bola do Bright. Não cai. Vai lá em cima. Disputa. Fica com ela. Emanuel. Vem outra. Bola de três. Cai a bola de três do Fischer. Cai a bola de três. Dois. Machuca. 91,78. Vamos para os últimos segundos. Acelera Guideodato. Guideodato faz a finta. Guideodato veio para dentro. Chega. Olivinha. Converte dois pontos mais para o time do Flamengo. 24 segundos para o encerramento. Por um cara que é o Lobo. Por um cara que é o Lobo. 43 anos. O cara que fez o que fez. 12 assistências. 15 pontos. 7 rebotes. E trouxe o time com ele. Quem veio junto. Fusaro. Machuca. Jogaram muito bem.